Que fase, que fase Me abandonou, por outro me trocou Que fase, hoje meu astral não tá com nada A minha amada, não quer mais ficar aqui Acabei de vê-la, num carro embarcando Saíram se beijando, felizes por aí Meu sofrimento, tá doendo demais Então fui atrás, pra fazer as pazes Mas meu amor, não quis nem saber Disse que era pra esquecer dela Que fase, que fase Me abandonou, por outro me trocou Que fase, que fase Ainda ontem, meu amor, hoje me deixou Meu sofrimento, tá doendo demais Então fui atrás, pra fazer as pazes Mas meu amor, não quis nem saber Disse que era pra esquecer dela Que fase, que fase Me abandonou, por outro me trocou Que fase, que fase Que fase, que fase Ainda ontem, meu amor, hoje me deixou Que fase, que fase Que fase, que fase Ainda ontem, meu amor, hoje me deixou Que fase, que fase, que fase, que fase Obrigado.